Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição 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 e Legendas Pedro Negri e de ida, não há necessidade de viver cívico ida. Mais bem, desde o Timor-Leste, restaurando a independência e atingindo o Rio Rua-Rua, em que as deficiências matam, se a sua dificuldade, bem-vindo a participação da eleição de cidadã e da igreja, onde a exerce cidadã direto no dar cidadão ida e a nação soberana ida. A Cidadã é uma dica que é importante. Temos que o país nostitão, apagando o primeiro, e também nos protegemos. E a gente, a gente, nasceu a cidadã e nos painfulos. Eu assisti, a gente, nos amém não pode dar, mas a gente, nos tombou, precisam ser a cidadã para participar. A gente não tem sido uma escola e a gente, mas não é uma escola. Eu tenho que ajudar. A escolha é que não confia. Mas ainda tem o dever de participar da lição, então a gente vai ter. O governo se cria condição, ainda é uma deficiência matando, garantia que não tem segredo de votos, não tem confiança, não tem a condição, ainda tem que criar templo e truma, nessa informação letra brail. Agora, nós temos que ter. Depois teremos acompanhamento, parte de votação, porque a gente tem que atender o Cácer. Se a gente tem que atender o Cácer, a condição, a limitação é a parte física. A gente tem que compreender a importância. No Né Diretor Executivo, a Associação Halibur Deficiência Matam Timor-Leste, o que a entidade competente tem que atender a importância para a participação, em que a deficiência matam e a eleição presidencial. No Né Diretor Executivo, a Associação Halibur Deficiência, Fulano Março, a Associação Halibur Deficiência Matam, a Associação Halibur Deficiência Matam e a Eleção Presidencial, a Associação Halibur Deficiência Matam e a Orgão Soberano República Democrática Timor-Leste. Horas nada, ano todo intregue o nosso corpo, o nosso partidário. Exemplo agora é a eleição presidencial. Éramos todos sostos ao nosso candidato. Se a deficiência matam, nós queremos votar candidato A. Se elemia, a eleição para a mesa votar, ela me acompanha, A família dele, nós somos fãs e desconfiança, Satan, observador, ele está em cena. Nós somos fãs 100%. Nós somos partidos, nós somos candidatos. Nós somos candidatos, nós somos candidatos. Nós somos candidatos, A, B, B, C. Nós somos candidatos, os candidatos, aqueles que segundo um Sr. O overarto D. Não há violação dos direitos humanos, violação cívica. Então, eu estou triste, eu estou pronto para a eleição, exercer a minha direita, para o artigo 7, no 46, 47, mas eu estou triste quando a minha votação e a minha lei é acessível para a minha, então o governo criou condição adequada, e então o senador não está, está no parlamento, então eu falo alteração para a lei eleitoral, então existe para o parlamento, para a instância relevante, tem alteração para a lei eleitoral, então não é, ele foi espaço para uma deficiência de matemática, não deficiência de comunicação, então não é, a minha votação, a minha votação é um segredo absoluto, se quando a minha família, a minha colega, a minha irmã ser uma observadora, a minha irmã ser uma irmã que ia no centro de votação, a minha sinta é uma confortável, a minha sinta é uma amininha, e aí ela, injustiça não é larga, também a minha cara que a minha cara que tem, a minha cara que o sube, é um segredo relevante, tem que ter uma situação, uma condição de seriedade, ok, ele são previncial, lá consegue, então há alteração, que há mudança para a lei, então ele são o parlamento, ele são o municipal, não ele são o suco, e aí ele é o turma. A tua irmã de deficiência matemática, participa de Agliu, e a festa da democracia, diretor Zeral Estai Hateteng, precisa a minha votação e apoio no serviço Hamutu. A tua lei, bem-vindo a minha deficiência matemática, a tua exército Zeral Estai Hateteng, a tua exército Zeral Estai Hateteng, precisa a minha mãe de ter confiança, a minha família, o oficial Zera, a minha destaca e a centro de votação Zera, onde a votação Zera, a tua eleitor Zera, a tua eleitor Zera, a tua eleição de deficiência matem, a tua candidatura Zera, a tua eleitor Zera, a tua eleitor Zera, bem-vindo a sua votação oficial Zera, a minha assistência, a sua eleitor Zera, tem que garantir a fatem imparcialidade, no neutral, a minha oficial Zera, a minha viola, em me lembrasse isso, cobre de seus PMEs, em suposso, não ruim. A minha lei, autoriza para eleitor, tipo de deficiência matem, quando mandaram committee, se inscreve, se inscreveu, 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 A gente tem que ter confiança no Brasil, para não ter uma escola de candidatura. A gente tem que ter uma escola e ter uma escola para não ter uma escola. A família Ruma foi acompanhada para o oficial de lateral Cirobalo e a Estação Idida se for assistência para o cidadão Rafeira. A gente tem que fazer a preparação para o cidadão Rafeira para o cidadão Rafeira e a Estação Idida se for assistência para o cidadão Rafeira. A função de cada centro e cada estação garantia imparcialidade e neutralidade. Antes de tudo, a função de prestar declaração de serviço, quando a Uengira viola a declaração, se aplica a sanção da lei. A Uengira viola a declaração Rafeira e a Estação Idida se for assistência para o cidadão Rafeira e a Estação Idida se for assistência para o cidadão Rafeira. A organização é responsável pela Malucos e o deficiente. A gente tem que fazer o cidadão Rafeira e a Estação Idida se for assistência para o cidadão Rafeira e a Estação Idida se for assistência para o cidadão Rafeira. A prisão tem uma rua, não é? Não é? Se funcionar, a exerção não é função, não é? Tuir, sair da matetele. Ele não é função, não é? Ou imparcialidade, ou não é? O princípio, não é? 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 1.200 centros de votação e 1.500 exceção de votos, não é? Se tem que compreender e de ralotar sair da matetele manual. Porque é a base da lei e a eleição, não é? 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 E a Constituição é retela artigo rito-mox, colhe a conobá, a sua frase universal no multipartidarismo. E a alineide o povo halalonicbi político, lhe fosse sofrase universal livre, direito secreto no periódico, não lhe fosse formação lutando, nem a turona e a lei Inan. No Nemos, Presidente, Comissão Nacional de Eleições considera a lei Fodalan implementa o boletim de voto no modelo braile, mas também a eleição presidencial de Inanê se implementa também a questão do orçamento na questão técnica. O cidadão todo o direito de Inanê, incluímos a lei Inanê e a deficiência matando fisicamente a Inanê e a lei Inanê, a lei Inanê, a lei Inanê, a lei Inanê e a lei Inanê, a lei Inanê, a lei Inanê, a lei Inanê, a lei Inanê e a lei Inanê, 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 A observação internacional é a União Europeia, a Cplp, mas a eleição da lei é a lei e a lei é a situação. E recomendamos a órgão eleitoral, a CNE, o STAE. Acomodamos o ensaio para o direito da Cplp. E a CNE é a discussão com a Comissão A, e a Comissão A, deputados de Ramos, é interessante, mas também há uma questão de tempo que estabelece o sistema de dança, o sistema de dança, o sistema de dança específico para a Cplp. A lição presidencial é estabelecida. A mesma iniciativa, o CIPART, a Associação Deficiência Matamos, o estudo comparativo, a Chacarta e a Raibara, o preparado roído. Entretanto, o Estado está com o aumento de títulos de Taua, e também associamos equipamentos para facilitar a Cplp. A lei foi d'água, mas precisamos de formação segundo equipamentos, e também o Ministério Estatal, para preparar para o centro. Mas aqui está a cidade com o Nassata, o aumento de discussão, e está na clara. E a Cplp. A Cplp. A gente tem que usar a idade, mas a votação é normal. Depois, a cabine de votos, a formatura, se for oportunidade para ser tamo. E a gente escolheu que a votação precisa de acompanhamento de família. A gente escolheu que a gente ama ou não é uma pessoa que a gente acompanha. Mas a gente escolheu a oficialização da eleitoral para facilitar a gente. Entretanto, a gente tem que assegurar que a gente escolheu a candidatura, que a gente escolheu a votação, que a gente escolheu a votação, a gente escolheu a votação, que a gente escolheu a votação. A gente escolheu a votação, que a gente escolheu a votação. Terei a possibilidade. Terei a possibilidade. Terei a possibilidade. Terei a possibilidade.